Olá pessoal, meu nome é Gregory Lima, sou proprietário e professor da escola Gregory Lima, escola de dança. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência no workshop de mercado digital que foi ministrado pelo Marcelo Santos. Eu recebi o convite para participar desse workshop através, digamos, de uma ferramenta que ele ensina a gente a usar através do Facebook, através do fim de qualquer rede social. Eu ainda estou aprendendo, confesso a vocês, a usar as ferramentas que ele ensinou. Mesmo assim, só o fato de tentar implementar já está sendo algo muito bacana para mim. Só o fato de você tentar, de você experimentar a implementação dessas dicas que ele dá, está sendo um divisor de águas para mim, está abrindo realmente a mente. E o que eu acho mais bacana, diferente de outros workshops que a gente possa vir a participar, é que mesmo depois do curso ele dá um suporte para você conseguir, de fato, implementar as técnicas que ele ensina. E isso eu achei que foi, assim, fundamental, né? Antes de fazer o mercado digital, eu tinha um investimento médio mensal na divulgação da escola através de faixas, de banners e tinha, claro, um retorno, mas não tem nem comparação com o custo-benefício do valor que você investe com o marketing digital em relação ao marketing físico, digamos assim. Ainda estou aprendendo o linguajar desse mercado. Eu faria novamente o curso porque, inclusive, algumas coisas que ele explicou no curso, depois eu acabei esquecendo, né? O curso, inclusive, foi muito bacana. Interessante que, alguns dias depois de ter feito o curso, eu assisti uma palestra de dois marqueteiros famosíssimos na internet e essa palestra durou mais ou menos uma hora, um pouquinho mais do que isso. E o Marcelo conseguiu sintetizar tudo que esses caras explicavam, ele conseguiu sintetizar em poucos minutos e, o melhor, focado no objetivo que cada um tinha na sala, não somente na dança, claro que a maioria das pessoas era da dança, mas havia ali no curso pessoas da natação, enfim, de outras áreas, de loja, de moda e, enfim, ele soube sintetizar tudo para que cada um pudesse ver como usar a ferramenta no seu próprio trabalho, no seu próprio negócio. Um curso que eu indico realmente para todas as pessoas que têm um negócio, independente de ser de dança ou não, porque, como dizem, propaganda é a alma do negócio, é alguma coisa assim, né?